O Hospital Santa Casa de Santos informa que, por decisão exclusiva da Operadora de Plano de Saúde Santa Saúde, a partir de 25 de junho de 2024, os atendimentos em pronto-socorro adulto e infantil serão direcionados para a rede referenciada própria da Operadora, com exceção dos atendimentos de urgência e emergência de maternidade. O hospital continuará atendendo aos conveniados da Operadora Santa Saúde nos casos de internações clínicas, cirúrgicas e em UTI, e atendimento ambulatorial na forma contratualmente ajustada. Vale destacar que o Hospital Santa Casa de Santos permanece atendendo aos demais planos de saúde credenciados, além de manter seu compromisso com o SUS. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade.